Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a Suprema Corte Americana que decidiu que não pode-se mais usar a raça como critério para admissão em universidades americanas. Ou seja, vocês estão acostumados com isso, aqueles programas de ações afirmativas que aqui no Brasil são as cotas em universidades? Isso foi declarado inconstitucional lá nos Estados Unidos. E é bem curiosa essa história porque justamente foi lá que isso começou nessa onda de ação afirmativa. Começou por lá e lá parece também ser o primeiro país que botou um pé no freio nisso daí. Eu sempre achei esse tipo de coisa uma grande injustiça no final das contas porque embora eu concorde com o argumento de que existe discriminação estrutural, que existe um problema para pessoas de cor, de determinadas etnias, tem mais dificuldade do que o resto da sociedade, o fato é que a minha visão é que você não resolve isso com discriminação ao contrário. Na verdade, você só piora a situação. Mas vamos entender o que foi o caso aqui da Suprema Corte Americana. Essa notícia foi sugerida por Deixa Eu Sugerir Mais Pautas, Sangue e Honra Ucraniano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que foi o caso aqui? O caso foi levado por um grupo chamado Grupo Estudantil pela Admissão Justa contra as Universidades de Harvard e da Carolina do Norte. Por quê? Porque essas universidades explicitamente deixam claro que usam a raça com uma ação afirmativa para ter mais estudantes de cor, para aumentar a diversidade nas turmas que eles forçam. Então esse grupo é um grupo que é integrado por vários estudantes, principalmente asiáticos. Por quê? Porque o que eles estão percebendo é que os estudantes asiáticos acabam sendo prejudicados nesse sistema, porque eles tipicamente vão muito bem nessas universidades. E, teoricamente, é o que eles falam. Veja, o sistema foi feito porque os homens brancos americanos acabam conseguindo mais vagas do que os negros nas universidades. Isso é o problema inicial que eles queriam corrigir. Só que os homens brancos seriam os descendentes dos donos de escravos. Eu já falei sobre isso, isso não é necessariamente verdade. Na verdade, se você pegar as pessoas que descendem de fato de donos de escravos, é uma minoria, porque mesmo quando a escravidão era legalizada, poucas pessoas tinham dinheiro para ter escravo. Então você assumir que todo mundo que é branco descende de donos de escravo, isso é simplesmente falso. Mas, enfim, isso acabava prejudicando os asiáticos, que não tinham nada a ver com isso, porque eles não eram dessa maioria opressora, então não faria lógica nenhuma eles serem penalizados nessa história. E daí, justamente na revisão desse caso, contra a Universidade de Harvard de Carolina do Norte, a Suprema Corte Americana, que é formada hoje por uma maioria conservadora, entendeu que isso violava a 14ª Emenda Americana. E a 14ª Emenda Americana é bastante clara, é uma emenda que foi feita depois daquelas leis de Jim Crow que houve nos Estados Unidos. Para quem não sabe dessa história, os Estados Unidos teve um processo de saída da escravidão mais conturbado ainda do que aqui no Brasil, muito embora aqui no Brasil também a gente chegou a ter algumas leis que variavam de acordo com a raça da pessoa, mas lá nos Estados Unidos isso foi muito comum durante essa época. Então, quando os Estados Unidos, depois da Guerra Civil Americana, acabou com a escravidão, durante algum tempo vários estados no Sul tinham leis que se aplicavam para negros, mas não para brancos, ou se aplicavam de uma forma diferente conforme a raça. Aqui no Brasil a gente chegou a ter esse tipo de coisa também, na questão principalmente processual, o negro precisava provar que era inocente, coisa desse tipo. Mas aqui foi pouca coisa, aqui no Brasil não foi uma coisa significativa, isso lá nos Estados Unidos foi em vários estados, principalmente estados do Sul. Foram as chamadas leis de Jim Crow, também diziam que, por exemplo, o negro tinha que sentar na parte de trás do ônibus, ou tinha que ter bebedouro diferente para isso, para branco e para negro, tinha que ter banheiro diferente para branco e para negro. Enfim, são leis terríveis, coisas que felizmente ficaram no passado da humanidade. Mas então, justamente para acabar com isso, que veio a 14ª emenda, que dizia claramente que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos são sujeitas à mesma jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do estado que eles residem, e não deve haver nenhuma diferença de lei que afete conforme o tipo de pessoa, a liberdade, a propriedade, coisa e tal. Então você já está dizendo que todos os americanos são iguais e é basicamente o mesmo que diz a nossa Constituição também aqui no Brasil, que não pode haver distinção de cor, de raça, de nada e coisa e tal. Mas se não pode haver distinção, como é que tem distinção na hora das cotas raciais aqui no Brasil? E eu já expliquei para vocês que o grande problema falho dessa história é você chegar à conclusão de que isso ajuda alguma coisa. Isso gera um sistema absolutamente perverso de você tirar a vaga de algumas pessoas para dar para outras pessoas e isso não ajuda em nada as pessoas que entram ali porque no final das contas cria-se até um certo preconceito no final quando você vai contratar um engenheiro ou contratar uma pessoa formada. Se a pessoa é daquela raça, você já pensa ah, o cara é da cota. E aí isso até prejudica a pessoa entrar no mercado de trabalho muitas vezes a pessoa que poderia ter passado no processo tradicional da universidade no final das contas. Enfim, esse tipo de ideia é aquele velho meme dos garotos querendo ver o jogo de beisebol que o pessoal fala não, que tem a igualdade e a equidade porque a equidade você tem que ajudar o mais fraco isso é uma besteira enorme isso é uma coisa que não tem nenhuma lógica isso no final das contas você está mexendo com uma coisa com um sistema de justiça você está deixando de ser justo não existe esse negócio de ajudar o mais fraco para equilibrar a coisa isso só gera reação da sociedade o correto do ponto de vista legal de qualquer que seja o ordenamento jurídico onde você está é que todas as pessoas sejam tratadas igualmente tudo bem, eu concordo pode ser injusto devido ao passado histórico num primeiro momento mas essa é a única forma que você tem de chegar num futuro pacífico em que as pessoas tenham de fato igualdade qualquer outro caminho que você tomar você vai estar introduzindo iniquidade no sistema felizmente a suprema corte americana percebeu esse tipo de coisa e deixou isso claro e veja é importante lembrar que havia de fato uma decisão anterior da suprema corte que falava que podia ter ação afirmativa mas nessa decisão anterior eles deixaram claro que era uma coisa temporária que isso poderia acontecer durante um tempo mas não poderia acontecer de forma definitiva justamente porque fere a constituição aqui no Brasil existe um entendimento similar de que a suprema corte aqui no Brasil também decidiu que as ações afirmativas cotas e universidades elas servem para tentar resolver o problema mas que isso tem que ser temporário isso não pode ser definitivo porque se for definitivo você está instaurando a diferença entre brasileiros de diversas cores aqui no Brasil tem um outro problema ainda adicional nessa história toda como vocês sabem eu já falei em vários vídeos aqui que é a questão de que o fato que o Brasil é uma grande mistureba de raça todo mundo aqui é diferentes graus de cor não tem ninguém puro aqui no Brasil muito poucas pessoas tem uma cor só aqui no Brasil então aqui você tem toda uma gradação de mulatos aqui do mulato mais clarinho para o mulato mais escuro e no final das contas é todo mundo misturado lá nos Estados Unidos bem ou mal essa coisa faz algum sentido porque lá o fato por questões culturais esses grupos ficaram separados você tem realmente lá bairros de negros bairros de brancos e coisa e tal sinceramente eu acho que a solução brasileira é melhor eu acho que essa na verdade um dos grandes orgulhos do Brasil é justamente esse tipo de coisa que a gente não tem esse nível de preconceito que eles tem lá nos Estados Unidos de não querer se misturar pelo menos não tem por enquanto porque o pessoal adora importar essa paranoia americana aqui para o Brasil eu não duvido nada que em algum momento acabe chegando essa paranoia de não poder casar uma raça com a outra eu já vi alguns protestos inclusive de negros falando que não que não pode misturar a raça não pode casar com gente branca e coisa e tal e isso não faz nenhum sentido para mim então repara a profundidade da decisão da Suprema Corte americana eles entenderam que está escrito na decisão deles que primeiro que esse programa ele é um programa preconceituoso que foi permitido apenas como uma coisa temporária e que falhou em mostrar resultados reais ou seja esse foi o ponto que eles colocaram na decisão deles as universidades falharam em apresentar o quanto que esses programas de fato ajudaram ao longo desses anos todos que eles estão acontecendo a uma melhor integração das raças e coisa e tal o que afinal se ganhou em termos de integração racial nisso daí e por isso os programas foram encerrados ou foram declarados inconstitucionais então aqui a corte no entanto rejeitou esses argumentos e afirmou que as universidades não conseguiram demonstrar que os benefícios da diversidade superam os custos da discriminação é lógico no final das contas a decisão ficou 6 a 3 os 6 conservadores com essa decisão os 3 liberais que eles chamam que é o pessoal de esquerda contrários a essa decisão mas a decisão está valendo agora então é lógico o pessoal da esquerda lá nos Estados Unidos está muito chateado com isso olha só o que diz essa Erika Marcha que é jornalista hoje é a Suprema Corte numa decisão que é um ataque direto às pessoas negras nenhuma pessoa negra seria capaz de ter sucesso num sistema baseado em mérito e é por isso que existem as ações afirmativas que são programas por isso que esses programas são necessários olha o racismo dessa mulher olha que absurdo que ela falou aqui enfim não é só isso outra coisa que eu acho curiosíssimo nessa história toda é esse paralelo da Suprema Corte brasileira com a Suprema Corte americana porque lá também eles estão sendo muito criticados só que lá é o inverso da moeda lá eles têm uma Suprema Corte conservadora graças ao Trump que vamos combinar a verdade é que o Trump deu foi sorte de três juízes morrerem durante o mandato dele e ele poder indicar três juízes para a Suprema Corte americana então a Suprema Corte de lá tem uma maioria republicana por conta disso então o Justice Roberts que é um dos juízes da Suprema Corte está dizendo aqui que se tornou uma característica muito comum de algumas opiniões da crítica de muitas opiniões da Suprema Corte com quem as pessoas se discordam repara como é que até na hora de responder as críticas que recebem o pessoal da Suprema Corte de lá é mais comedido a ideia da Suprema Corte de lá justamente é não ser política muito embora se você perguntar para os esquerdistas de lá eles estão dizendo aqui não a Suprema Corte é apenas um grupo de nove pessoas não eleitas que julgam de acordo com seus critérios políticos acabaram com acesso com aborto enfim criticaram um monte de decisão aqui da Suprema Corte de lá ou seja acaba ficando uma coisa espelhada com o que acontece aqui no Brasil só que a Suprema Corte aqui do Brasil ao contrário ela é extremamente esquerdista e tem jogado o Brasil num caos completo por conta disso pelo menos lá a Suprema Corte não se mete em questão eleitoral então eles estão um pouco melhores do que a gente aqui eu já falei que essa questão da justiça se meter a fazer coisa fazer a eleição no Brasil é um problema tinha que ser duas coisas independentes um órgão para fazer a eleição e outro para julgar se a eleição foi bem feita esse negócio da justiça fazer as duas coisas a justiça eleitoral fazer a eleição e julgar a eleição isso não funciona não tem como funcionar no final das contas enfim é bem interessante essa crítica lá também como a gente falou a Suprema Corte acabou com o programa de débito estudantil do presidente Biden mas aqui também é por que isso porque no final das contas o Biden quis fazer uma coisa rápida aprovar rapidamente isso não teve aprovação do Congresso e como o sistema de débito como o perdão ao débito estudantil lá nos Estados Unidos requer dinheiro do governo porque na verdade lá isso é feito em instituições privadas de empréstimo o governo vai bancar esse dinheiro dos estudantes isso tinha que ter passado pelo Congresso não passou pelo Congresso por isso eles decretaram inconstitucional não é que a coisa tenha sido inconstitucional se o governo passar pelo Congresso ele pode perdoar os débitos dos estudantes americanos mas tem que ser aprovado pelo Congresso essa foi a decisão da Suprema Corte e também a Suprema Corte tomou outra decisão que eu considero correta que aqui está dizendo que a Suprema Corte disse que os negócios podem discriminar contra americanos LGBTQ mas não o que eles disseram foi que as padarias confeitarias sites empresas em geral não são obrigadas a fazer coisas se não for contra a religião e contra os valores culturais daquela pessoa vocês lembram daquele caso do confeiteiro lá que gastou uma fortuna teve que ir até a Suprema Corte também para ter uma decisão que permitia ele não fazer o bolo para um casal gay ele não queria fazer o bolo inclusive por quê? porque a loja dele não fazia bolos de encomenda só fazia bolos prontos o casal chegou lá queria que eles fizessem um bolo próprio ele falou que não fazia o bolo sob encomenda eles assumiram que era porque era para um casal gay e fizeram toda essa patacada ou seja o que a Suprema Corte entendeu e que está de acordo com os princípios libertários também é que ninguém precisa fazer negócio com ninguém você faz negócio quando é interesse para as duas partes não há por que forçar uma parte a atender um desejo de outra parte seja por qual motivo for então é lógico continua sendo errado se por exemplo entrar um casal gay na sua loja você fala não vendo para gay não isso é errado agora se chegar um casal gay na sua loja e falar não quero comprar sei lá o que de purpurina verde dá um jeito de fazer e para mim eles falam não faço não tenho esse tipo de coisa isso você pode fazer e eles estão dizendo que isso daqui permite que negócios discriminem pessoas LGBTQ obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e vantagens e vantagens e vantagens Obrigado.